Hoje estamos aqui reunido, comemorando a chegada da Dani, que participou do seminário das jovens mulheres. Mulheres, sim, simples assim. É, da Academia de Biúna. Maravilhoso. E parabéns, gostaria de parabenizá-lo e que você falasse alguma coisa pra nós. Olha, foi um seminário muito bom e eu tenho que agradecer muito a vocês, porque faz, assim, quatro anos que eu participo, né, esse é o quarto. E todos os anos, né, fui com as filhas. O primeiro não fui, mas não participei muito, porque minha cabeça ficou aqui. E esse, graças ao incentivo, né, de não levar as filhas, foi assim que eu participei muito, consegui absorver muito mais e eu só tenho que externar minha gratidão. Obrigada. Olha, mas quem cuidou mesmo foi seu marido. Nós não fizemos nada. Ele e as meninas aí que assumiram realmente, porque... Maravilhosa, pretinha também, perfeito, cuidou da Juju. Porque eles assumiram realmente. Parabéns. E a gente viu que... Ele também fez o seminário aí. Parabéns, viu, que Deus o abençoe e que seja cada vez mais feliz. E aqui nós estamos agora para uma recepção. Parabéns, parabéns. Uma bom organização, sua família é maravilhosa, sempre me acorda. Parabéns. E ano que vem, se Deus quiser... Ah, eu vou de novo. Parabéns. Muito obrigada. Então vamos cantar um parabéns aqui, a Juju tá aqui pra cantar um parabéns. Ju! Vamos lá. Parabéns.